Oi gente, o Insight está começando e com mais um episódio do nosso especial de Game Pass. E olha só, eu não concordo com esse título que colocaram. Não concordo. Jogos mais difíceis. Não, 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 não. Por quê? Nem um pouco é fácil, né? Bom, gente, dificuldade em jogos é uma coisa meio relativa, né? Pode ser difícil pra uns, mais fácil pra outros, mas uma coisa é certa, né? Nessa lista aqui tem algum jogo que você ama. Quer saber qual? Se liga. Só por lembrar o clássico de Mega Drive, Comic Zone, Comic Jumper já teria lugar cativo aqui. No papel de Captain Smiley, o super-herói de quadrinhos não tão carismático assim, temos que solcar malfeitores adoidadamente. Ou apanhar também, né? Porque ninguém é de ferro. Saudades da Twisted Pixel, que fazia tanto jogo legal na época da Live Arcade. Gente, Braid é muito amor. Vocês sabem bem o quanto eu amo esse jogo, mas é sempre bom lembrar. A dificuldade é diferente dos outros jogos da nossa lista, porque tá toda ligada a entender e fazer uso das mecânicas do jogo. É puzzle e plataforma misturados de forma bem única. E quando você soma isso à trilha sonora, arte e história, acaba com um dos jogos mais impactantes já lançados. Olha, fácil, fácil, daria pra colocar a Electronic Super Joy em qualquer lista de jogos mais psicodélicos também. Sério, olha só pra isso. É muito flash, muita cor berrante e muita dificuldade pra chegar até o final de cada fase. Você aí que conseguiu terminar, pode se gabar. Parabéns, viu? Mesmo. Saudades do clássico dos clássicos Goos & Goals? Porque só quem curte muito jogos dificílimos tem o Rei Arthur dos videogames guardado no lugar especial do coração. Maldita Castilha não homenageia o jogo da Capcom só na dificuldade, mas também nos gráficos, poderes do personagem e até na trilha sonora. Ele é puro aço, Mega Man! Pois é, ele mesmo. O Blue Bomber não poderia ficar de fora de qualquer lista de jogos mais difíceis. E com o Game Pass você tem acesso ao Legacy Collection, com os seis primeiros jogos da franquia lançados originalmente pro Nintendinho. Pensa que Mega Man 11 chega ainda esse ano, então aproveita e já vai treinando. Mas Capcom na parada, agora com o renascimento de uma franquia que marcou os fliperamas lá no finzinho dos anos 1980. Strider, o ninja high-tech, cheio dos mistérios e dos poderes, ganhou nova roupagem, mas aquela dificuldade de sempre acompanhou a transição. O que é ótimo pra quem é fã da série e do personagem. E se a gente começou com Twisted Pixel, nada mais justo do que fechar com Twisted Pixel também. Miss Explosion Man nos apresentou a versão reformulada e melhorada de Explosion Man, o herói do jogo anterior. O que isso significa? Que o jogo é ainda mais difícil, é claro. E você, concorda com essa nossa lista? Quais são os jogos mais difíceis do Game Pass pra você? Deixa nos comentários aqui embaixo. Bom, dessa lista, pelo menos pra mim, Mega Man e Braids são bem difíceis, mas a gente quer saber o que vocês acham. E ó, lembrando ainda que essa semana tem Inside Xbox na sexta-feira, beleza? Então se inscreve no canal, clica no sininho, dá um like maroto, faça tudo aquilo que a gente sempre fala pra vocês, né? Tudo nóis, pô. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.